Marta! Hoje vai ser cozinheira por um dia, mas... Quais são os ingredientes? Sabes? Mais ou menos. Então, quem é que sabe? Essa pessoa pode aparecer, entretanto, a qualquer momento. Onde é que ela vai aparecer? Dentro do forno. Vais a ver? Ai, ai, ai. Olha, vês? Confio. Vai para o Banho-Maria. Se vai para o Banho-Maria, não dê-te fora. Banho-Maria é com óleo. Oi? Está arriscando. Não tenho vontade de ver. Só assim? Ou mais? É, só mais uma vez. Mas é assim, aqui na fotografia... É outra coisa. Não, não, não. Na fotografia é outra coisa. Não pode... É...